Cara, um Uber quis comer o meu amigo esses dias. Que? Não, não, fala boa. Qual que é o nome do amigo? Cara, não posso falar nada, né? Não posso nem falar de onde ele é, nem nada, porque vai que o Uber, de alguma forma, descobre, né? Mas o cara, basicamente, chegou querendo deixar ele em casa e mandando um papo de que, tipo, ele já comeu vários caras. Inclusive, foi bom a última vez que ele comeu um cara e deu uma gozada no cara, algum bagulho assim. Que porra é esse? Você estava junto? Hã? Não, pô. Era só ele e seu amigo. Não, não. Não, pô. Já recebia essa mensagem pelo celular, cara. Ah. O Uber contou toda a história pornográfica para ele. Deixa eu ver se encontra aqui. E segundo seu amigo, ele não fez nada com o Uber. Ah, seu amigo levou na puta. Meu Uber que queria me comer veio com uns papos muito estranhos. Eu estava conversando que não ter carro é ruim. Que fazer compras no supermercado fica difícil sem carro. Aí ele iniciou a dizer que para namorar também é ruim sem carro. Que com o carro ele nem precisa de motel. Que ele é casado com a mulher dele, mas fica com o homem no sigilo. E daí ele só desliga a bateria do carro para desligar o rastreador e as luzes. E que daí pode ficar de boa e não aparece no aplicativo. E sexta, um cara se deu bem com ele. Levou ele para a estrada do Pi, fez isso e o guri gozou um monte. E aí, depois dessa notícia, ele queria me ajudar a subir minhas compras para o meu apartamento. Ah, que isso. O apartamento, que isso. Meu Deus, o cara é putão, hein? Imagina esse Uber ajudando. Agora, todos os filhos e filhas de Uber. Seu pai está comendo o homem.